Oi gente, tudo bem? Ai, eu espero que sim. Eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece. E no vídeo de hoje eu venho muito feliz, muito alegre. Eu venho muito eu. Sim, gente. Esse vídeo, na verdade, eu, esse meu cabelo eu finalizei, hoje é sexta-feira, eu finalizei na quarta-feira. Então eu passei toda quinta-feira e hoje é sexta-feira. Ele tá com bastante frizz, confesso, porque ele tá muito ressecado. Eu tô deixando ele bem largado da vida, por isso que ele tá rebelde assim. Mas mesmo eu não cuidando tanto, eu acho que ele tá lindo, não tendo finalizado e tal, como as brugueiras fazem. Mas enfim, gente, não é sobre meu cabelo. Tô, gente, super natural. Eu praticamente acordei, eu não tomei café. Por quê? Porque eu fiz umas comprinhas pela internet. Mas assim, antes de continuar com o vídeo, eu tô já, tô muito acelerada hoje, gente, calma aí. Eu já vou pedir pra você que aí é novo. Se você não é novo, mas não se inscreveu, pelo amor de Deus, aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante, porque toda vez que eu postar vídeo, você é logo notificado. Aí você vai vir logo me assistir. Também não esquece de deixar seu comentário com ideias de vídeos. E é isso, tá bom? Mas vamos lá. Então, continuando com o que eu tava falando, hoje eu venho mostrar, enfim, o vídeo de compras completa. Porque, como vocês sabem, já tem uns dois ou três meses, ou até mais, que eu venho fazendo comprinhas durante a semana. E de quase dois meses pra cá, eu tô fazendo bem picadinho mesmo. Assim, o dinheiro tá complicado, a situação, o mercado tá muito caro. Então, eu tô tentando, vou no mercado e vejo coisas que estão em um preço bom, compro. Aí, no outro dia, eu tô precisando comprar alguma coisa. Vou no mercado, quando eu vejo que tá com preço bom, compro. Eu tava assim. Só que é muito complicado ficar aí no mercado direto, gente. E, às vezes, tem coisa que tá bom, nem preço bom, às vezes que nem tanto. Tem como você ficar rodando em vários mercados um dia só, pra saber o que é que tá no melhor preço. Enfim, né? Mas foi muito importante essas idas que eu fui pro mercado. Mas vamos lá. Eu vou mostrar agora pra vocês dois vídeos anteriores a esse. Por quê? Porque hoje é dia 4 de junho, tá? Sexta-feira. 10h da manhã, gente. Eu estou acordada. Mas é porque, assim, eu fiz as compras ontem à noite. Bem à noitezinha mesmo. E as compras já chegou. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo aqui. Certo? Eu vou mostrar pra vocês tudinho. Vou desembalando e vou mostrando pra vocês. E vou dando minha reação, assim, de como as coisas estão e tal. Se foi o que eu comprei também. Tá? Mas antes, como eu falei. De volta, gente. Desculpinhas, né? Algum vizinho aí tava falando. O telefone tava bem alto aqui. Então, se vocês ouviram algum barulhinho, já peço desculpa de antemão. Porque eu sei que incomoda, né? Até a geladeira ir dando desligada rapidinho na tomada dela. Pra ela não ficar ligando e ficar fazendo barulho no fundo do vídeo. Que é que incomoda. Mas aqui é o melhor lugar pra eu estar mostrando pra vocês essas comprinhas. Vamos lá. Novamente, como eu estava falando. Eu vou mostrar aqui os dois videozinhos de comprinhas que eu fiz antes de hoje, do dia 4. Beleza? Aí eu volto pra mostrar pra vocês e falar da minha experiência nas compras pela internet. Assim, é a primeira vez que eu fiz. Beleza? Vamos lá. Vem mostrar só rapidinho essas coisas que eu comprei hoje. Dia 2 de junho. Quarta-feira. Esse mês, Deus quiser, eu vou fazer umas compras mesmo de verdade. É só pra mostrar. Um leite. Cebola. Telefone tocando. É... Tomate. Um brócolis. Sal. Porque sal. Porque tá precisando. Um arrozinho. E uma fofura. É só pra hoje. Tá, gente? Porque assim, vai rolar compras. E aí vai estar o vídeo completinho. Provavelmente eu vou estar passando pra vocês após esse vídeo. Beleza? De volta, gente. Com mais umas comprinhas que eu acabei fazendo no mercado. Antes de realmente fazer a compra. Que eu comentei com vocês que esse mês eu vou fazer. Hoje é dia 3. É quinta-feira. É um feriado. E aí, eu comprei umas coisinhas pra tomar café hoje à noite. Se der vontade. Amanhã. E na verdade, pra fazer a janta. É... Comprei batata palha. Que vai ser estrogonofe. Tá, gente? Então, comprei batata palha. Comprei um molho de pimenta dessa. Da gota. Da maratá. Que tipo... É... Eu gosto muito. É um molho barato. E ela é bom. Mas enfim. Comprei pra testar esse requeijão cremoso. Da Qualy. Nunca tinha visto. É... Comprei um molho. Mas aqui já tem um. Comprei uma margarina também. Pequena. Porque eu vou fazer a compra. E vou comprar uma maior. Comprei dois cremes de leite. Eu só vou usar um. No estrogonofe. Mas é porque tava em um preço muito bom. É... Comprei um biscoito de traquinas. Um óleo. Uma cabeça de alho. Duas cebolas. Dois tomates. E aí... O preço que deu aqui os treinos. Eita, danado. Deixa eu tentar focar pra vocês. Ah, deu, gente. Trinta e setenta e setenta e seis. Tá vendo? Ah... Ó o preço das coisas. Deixa eu ver. Que eu falei pra vocês que tava no preço bom. O creme de leite. Dois e noventa e nove. O creme de leite. Não tá no preço bom? Aí eu comprei. E o molho de pimenta. Dois e trinta. E é um molhinho de pimenta. Quem conhece sabe. É bom. Não é da pimenta de verdade. Que é um molho completamente diferente. Foi isso. E eu comprei no açougue. Estrogonofe. Que deu onze e noventa e três. Foi no açougue. E o pão, na verdade, não foi no mercadinho. Mas, enfim. Deu três e pouco. Deu três e cinquenta e cinco. São cinco pães. Estão até fresquinhos. Mas, enfim. Como eu falei. Essas umas comprinhas. Mais pra hoje. Pra amanhã. Tomar café e tal. E eu vou fazer a compra maior. Beleza? Mas, como vocês viram. Essas são as comprinhas. As duas coisas que eu comprei praticamente por dia. Pra, né? Pra um lanche. Pra janta. Praticamente foi isso. Eu tô olhando pra cá. Desculpa, gente. É pra cá. Desculpa. A gente fica se olhando na tela. Aí, o que acontece? Eu fiz as compras. Tá tudo aqui. Deixa eu pegar aqui o telefone rapidinho. Gente, me respeita. Ó. Eu coloquei tudo aqui. Tá vendo? Pra vocês verem. Tem tudo assim embaladinho. Tem mais coisa aqui no chão. Tá vendo? Tem mais coisas aqui no chão. Eu não sei se eu mostrei direito. Deixa eu mostrar. Tem coisas aqui no chão. E eu vou mostrar pra vocês tudinho. E tem mais coisa aqui. Beleza? Deixa eu colocar vocês aqui de novo. Eita, vocês tão vendo que eu tô descalço? É pra não ficar fazendo barulho. Então, agora sim. Vamos lá pra esse vídeo. Comprei ontem pela internet. Eu vou já falar o valor aqui. Não, não vou falar o valor não. Vou deixar pra falar o valor no final. Tá? Mas eu comprei pelo aplicativo Uber Eats. Uber Eats? Uber Eats. Certo? E lá, a gente deu uma olhada nos preços. E eu gostei muito do preço do Atacadão. Que realmente, os preços são muito bons do Atacadão. Então, eu resolvi comprar lá muita coisa, gente. Eu não vou lembrar valor exato. Se eu conseguir, eu vou colocar pra vocês. Mas é só pra vocês terem uma base. Que não dá pra ficar falando valor de tudo. Cês tão entendendo? E como eu tava falando, cês tão me vendo na real. O meu vídeo vai ser assim. A Mariane assim. E aí, me respeita. Vamos lá. Deixa eu começar por coisa de geladeira. Meu Deus. Muito empolgada estou, gente. Meu Deus, nunca fiz esse tipo de compra. Ó. Bem numa sacolinha. Separadinha. Olha. Tá pesado esse trem. Tá vendo? A sacolinha. Diferente. É. Coisas de congelados. E de produto de beleza. Sabe? É cosmético. Me esqueci que fala. Higiene pessoal. Vem em sacola diferente. Gostei. Eu vou colocar aqui pra já. Pra colocar na geladeira. Tá, gente? Eu vou mostrar. Veio um chá. Dentro dessa sacolinha. Achei nada a ver. Mas, enfim. Veio. Aí veio. Dois requeijão da Vigor. Que, se eu não me engano, estava num preço bom. Estava R$4,99. Tá? Se eu tiver falado errado, eu vou estar colocando aqui. Já que eu inventei de falar o valor. Comprei essa cartelinha da Batavo. Que estava num preço que geralmente é aí nos mercados. Da Batavo é de coco e morango. É bandeja, né, gente? Ó. Vou tentar mostrar pra vocês essa compra direitinho. E comprei esse daqui. Estava R$6,00 e pouquinho. Também acho que é mais ou menos esse preço. Da Batavo. É de quase 900 gramas. É de graviola. Graviola. Comprei uma caixa de hambúrguer Texan. Não estava preço assim, né? Diferente não. Mas, enfim. Ai. E comprei duas... Dois negócios desses de filé de frango. Que eu não lembro o nome. Estava num preço também razoável aí que está mesmo o meu preço. Eu vou colocar essas coisas na geladeira aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Duas bandejas. Duas bandejas de filé de frango da Seara. Muito bom, gente. Dá pra cortar filézinho. Dá pra fazer tirinhas. Dá pra fazer estrogonofe. Dá pra cozinhar o peito. E fazer na planilha de frango pra desfiar. Pra fazer o macarrão que eu gosto muito de fazer. Só cozinheira. Então, ó, gente. Só foi isso. Eu vou dar um pause aqui. Que eu vou colocar essas coisas na geladeira. Já volto. Voltei. Afobada eu estou, né, gente? Tô falando muito rápido, eu acho. Falando muito alto. É que eu fico muito empolgada quando eu consigo vir gravar vídeo pra vocês. Enfim. E o que acontece... Desculpa qualquer coisa. Demorei um pouquinho porque... Mentira. Vocês não nem sentiram minha foto. Foi assim pra vocês. É que antes de colocar as coisas na geladeira, eu passo uma aguinha. Tá? É coisa minha isso daí. Tá. Eu vou ouvindo com a primeira embalagem aqui. Que é assim, gente. Eu acho que as embalagens, ó. Aqui tem falando. Shoppers são uma mão na roda. Corner Shop. By Uber. Tá? Aqui veio logo em cima do carro. Foi a primeira coisa que veio em cima do carro, sabe? Eu acho que eu vou ter colocado vídeo pra vocês. Acho que se eu não coloquei... Eita, desculpa, gente. Se eu não coloquei o vídeo, eu vou colocar. Agora... Agora... Agora são nove... Nove e cinquenta da manhã. Eu vou colocar o horário aqui. Enfim, ontem eu fiz a compra pela internet. Como eu provavelmente já tenho falado pra vocês. E o treco já chegou, gente. Super rápido. Eu vou gravar um pouquinho. Pra mostrar como é feito a entrega. Gente do céu. Deixa eu ir lá receber o homem. Eu tava sem roupa. Se eu colocar a roupa toda descabelada, não escovia o dente. Misericórdia. Enfim. Nossa, tá frio. Eu saí com o choque de uma blusa. Vocês estão entendendo? Ai, meu Deus. Não trouxe o negocinho que abre. Sobe pra mim, por favor, Jovi. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Hã? Bom dia. Isso. Isso mesmo, a Mariane. Isso mesmo. Ai, Deus. Gente do céu. Quase tu me pega dormindo. Tô chocada. Eu tô sozinha. Você me ajuda a carregar? Por favor. Nem pentear o cabelo. Misericórdia. Vergonha nós não temos. Ai, que bonitinho. Ai, gente. Como o vento é bonitinho. Deixa eu pegar alguma coisa. O que é que tá leve? Gente, eu tô muito aleatória. Do nada. Eu paro o vídeo pra mostrar outro vídeo. Gente, é que eu gravei quando chegou. Eu acordei pra... Tava assim. Eu fui colocar a roupa nesse convidinho. A gente coloquei a máscara. Graças a Deus a gente tá usando máscara. E fui atender o homem. E aí eu filmei um pouquinho. Foi o que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês entendam. Então, aí veio assim. A comprei os ovos, né? Ovos. Tava... R$8,90 a cartela. Aqui, nessa sacola, foi a única coisa que veio. E veio logo em cima. É... São 20 ovos. Deu... Dá R$8,90. É, 20 ovos. Se não me engano, foi R$8,90. Eu tô colocando o preço aqui. Achei um preço bom. Deixa eu tentar. Perdão, gente. Eu tô meio... Tô meio doida hoje. Mas, enfim. Vou vir pra essa primeira sacola. Tem papel toalha. Dessa Sneak que eu uso. Ele é bom e barato, gente. Faz o processo de fazer. Aqui é... Pit Stop, né? Aí comprei essa duas folheadas da Adria. Ó. Duas folheadas da Adria. Pelo menos, tô vendo, tá inteiro. Eita. Tô abrindo, tô pegando agora. Comprei duas traquinas. Uma de morango, outra de chocolate. Como eu comprei ontem, gente, tá na minha cabeça tudo que eu comprei, né? Se faltar alguma coisa, eu vou falar pra vocês. Uma passatempo. A linguiça da assadinha. Tava num preço muito bom, se eu não me engano. Vamos lá. Vocês viram uma vozinha de criança. É aqui, o elevador é próximo, enfim. A linguiça tava num preço bom. Não me lembro o preço, gente. Vou colocar aqui também. Aí vem três gomão e tal. Eu uso mais pra cozinhar no feijão, sabe? E nessa segunda sacola aqui, que eu vou tirar aqui. Desculpa o barulho chato da sacola também, galera. É que eu queria... Eu não sabia muito como fazer esse vídeo. Eu queria mostrar pra vocês como as coisas chegaram. Vocês estão entendendo? Porque é uma novidade pra mim, de certa forma. E no final eu explico melhor como foi comprar pela internet toda a minha experiência, tá? Agora eu só vou mostrar. Eu comprei dois que caldo, né? Feijão. Tem mais um que eu comprei. Deve ter outra embalagem. Agora eu vou pegar aqui essa terceira embalagem. Que tem dois molhos quero. Tava de um preço bom. Tava R$1,20 e pouco, se eu não me engano. Gente, não foi mais do que isso, não. Aí aqui tem três creme de leite. Tava num preço muito bom, tá? Preço muito bom. Por isso que eu comprei três. Tem um aqui, então vão ficar quatro. É sempre bom, né? Ter creme de leite. Tava num preço bom. Vou tá colocando também o preço aqui. Eita, que eu vou me ferrar pra essa edição. Porque tem que ficar colocando toda hora algum preço. Mas é bom porque eu quero falar pra vocês. O piracanjuba... É dois leites condensados. Piracanjuba eu gosto muito. O moça é o que eu mais gosto. Mas tá vendo um preço bem carinho. Seis e pouco. Aí eu comprei esse que tava quatro e pouquinho. Tá? Vou colocar o preço aqui também. Piracanjuba. Aí eu comprei esse sopão. É bom, né, gente? Tá frio. O inverno tá aí. E aí... Eu não sei fazer sopa de reto. Eu não sei fazer, né? E aí... Esses sopões são super gostosos. Da Marge. Eu comprei só um mesmo pra... Comprei esse pacotão de mescal. Porque eu compro lata. E é sempre pra eu comprar. Assim eu aproveitei pra fazer logo. A comprando e comprei. Um quilo e pouco. O preço tava bom, sabe? Porque a gente compra de 400 gramas, lata e... E a gente fica comprando e só gastando lata, né? A lata é pra gente comprar o refil depois. Vocês estão entendendo. O azeite tava no preço muito bom. 18,98. Se eu tiver errada, eu vou colocar. Se eu tiver certa, eu não vou colocar, tá? 18,98. Então, mais uma sacola. Vamos lá. Eita, vou tentar puxar aqui pra vocês não ficarem tão manjos de mim. Vocês estão me vendo, gente. Na real, mas eu tô sem vergonha mesmo. Resolvi ficar sem vergonha com vocês. Ai, gente, é assim, né? Ninguém é perfeito. Ninguém acorda bonita. A não ser a Sasha, né? Pô, mina bonita, né? A filha da Graça também. Ai, tem um povo que deve acordar lindo. Deve, né? Será que eles babam? Pensa nisso às vezes. Mas vamos lá. Ó, panko. Dois pacotes de pão, né? Pão de forma, panko. É o que eu mais gosto, tá, gente? É as cores que eu compro. Do nada. Do nada. Do nada o negócio aqui é shampoo e condicionador. Provavelmente eles colocaram no lugar errado, né? Mas eu... Eu comprei pra testar e eu falo pra vocês em outro vídeo. Faço uma resenha, quem sabe? Se vocês quiserem resenha. É... Da Ox. Nunca testei. Resolvi comprar. É um negócio de... De mercado, né? Cosmético. É que fala. A gente compra no mercado que é muito bom. Esse é nutrição intensa. Então eu tô precisando nutrir meu cabelo. Por isso que eu comprei. Aí tava aqui numa sacola que tem comida, né? Mas tudo bem. A gente releva. Porque tá embalado. E aqui tem mais molho de tomate. Porque se eu não me engano eu comprei sete. E aí o que eu tenho aqui em casa fica oito. Porque eu gosto de tudo caro, sabe? Ali já tem dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Molho quero. O molho quero ele não é tão concentrado. Mas pelo preço dele é um dos melhores. E eu gosto dele. Gosto do que ele é concentrado. Enfim. Eu gosto. Então é um molho gostoso. Ô, tem mais coisas aqui. E tem coisa que também nada a ver que tá aqui. Mas tudo bem. Já vou mostrar pra vocês. É porque tá aqui, né? Eu comprei dois detergentes neutro. Que é o que eu uso pra lavar louça. Que tira muita gordura. Eu gosto da IP mesmo, sabe? É o que não me resseca a mão. É o que eu acho que rende mais. Tá? Por isso que eu comprei IP. E o detergentes neutro que eu tô usando. Porque é o que dá pra limpar a casa toda. Então tem muito vídeo de faxina que vem por aí. Tá? Gente, deixa eu acelerar aqui. Porque senão esse vídeo vai ficar uns 300 minutos. Como sempre. Aí nessa sacola tem o café. Dessa vez eu comprei o Melica. Não comprei... Melita. Melica. Melita. Não comprei o pilão. Tava meio caro. Aí eu falei. Ai, eu tomo café. Ai, também não sou o que é exigente. Ai, quando a gente pensa no preço, né, minha gente? Mais um que caldo. Como eu falei pra vocês. Eu comprei três pacotes. Né? Três quilos. Desde a parada. Três quilos. Aí um pacote de açúcar do Demerara. Que é o que eu gosto. Como vocês sabem também. Tava de um precinho bom ele. Vou estar colocando aqui. E dois óleos. Que não tava um preço bom, gente. Tava nove e pouco. Nove e setenta e cinco. Se eu tiver errada. Se não for nove e setenta e cinco. Eu vou colocar. Se tiver certo. Eu não vou colocar, tá? Então dois óleos. Da salada. Que é de girassol. É pra ser só um pouco mais saudável. Eu também gosto de pouco óleo. Eu não sou de usar muito, muito óleo na comida. Não sou exagerada não. Graças a Deus. A nada. Aqui eu vou pular essa sacola. Não, não vou pular não. Vai ser ela. Não, vou pegar essa aqui do chão. Vou pegar mais uma pelo chão. Aí essa daqui vem vinagre castelo. Que eu comprei branco. De álcool. Que é muito bom pra limpar as coisas. Como vocês já sabem. Tem vários vídeos aqui no canal. Falando sobre limpeza. E tudo receitinha caseira. Um ketchup da Renz. Que eu falo Renz. Não sei se é certo. Então. Vou estar colocando o valor dele. Tava no preço bom também. Ó. Uma aqua ali de um quilo. Tava no preço nove e pouco. Tava nove e pouco. De um quilo. Veio aqui no meio das coisas. Vou estar colocando agora aqui. Até na geladeira. Pra vocês. Tem criança ali do novo. Peço desculpa por isso. Tem essa Helmas. Que o preço dela foi boa. É tamanho família. Ela é 657. Ela não é 500ml. Sabe? Ela é 657. Ela é bem grandona. Tá vendo? Helmas. Eu gosto também. E... Uma farofa. E ó. Que é a farofa de milho da Yoki. Tá? Pra quem gosta aí de uma farofinha. Entende. É uma farofa boa. E agora também aqui tem... O enxaguante bucal. Que tava em um preço bom. Tava R$19,99. O grande. Listerine. É o melhor, né? Então pra cuidar aí dos dentes. E agora eu vou... Já vim pra esse negócio aqui já. Pra... Deixa eu tentar puxar mais um pouco de vocês. Gente do céu. Meio doido eu tô. Ai, gente. Desculpa aí, viu? Desculpa a doideira. Espero que vocês estejam me vendo. Melhor eu tô com a minha cabeça. Já não sei o que tá. Ah, vamos lá. Ai, sei lá. Esse vídeo foi grande. Ó. Comprei um Bombril. Não que eu use muito. Comprei um creme de penteada Novex. Tá? Mas eu vou fazer uma resenha de repente falando dele. Do shampoo que eu comprei. Eu não falo muito essas coisas aqui no canal, gente. Vocês sabem a minha dificuldade. Comprei uma azeitona. Já cortadinha. Sem caroço. Comprei esse pack de Dove. Eu vou colocar o valor aqui. Tava compensando. Ficava menos de R$2,30. Menos de R$2,50 cada sabonete. É um pack com oito sabonetes. Como vocês sabem, é um sabonete que eu gosto de verdade. Então eu sempre faço questão de comprar. Comprei esse sempre livre. Suave, com abas. É o que eu gosto. Sempre livre. Isso aqui vai durar bastante pra mim. Porque sim, dura. Aí aqui tem o... Como é que fala? Gilete, né? Eu comprei dessa vez, dessa, Vênus. Tava num precinho boa. Vem quatro. Tá vendo? Comprei a bucha de lavar louça. Com gato. Uma escova de... Uma escova de denosa. Nada a ver. Pasta de dente, né? Aí aqui temos... Eu já tava achando. Cadê? A mostarda. Tá tudo no meio, gente. Misturaram as coisas assim, né? Poderia ter vindo na sacola separada. Mas veio aí junto umas coisas. Aqui veio suquinhos, porque é bom. É muito bom esse suco da tangue. Eu peguei de laranja, abacaxi, tangerina, abacaxi, maracujá, manga. Aí eu peguei... Teve de alguns que eu peguei dois repetidos. Enfim. Peguei dois macarrões parafusos, Dona Benta. Um pene. Aqui é o pene. Dois parafusos. E um... Eita. E um espaguete. Tá vendo? Da Dona Benta também. Os macarrões. Tava de um preço bom. Tava R$2,55. Se eu tiver errado, eu vou estar colocando aí. Gente do céu. Eu tô por essa por causa do vídeo. Que tá ficando louco. Comprei uma candida. E comprei esse amaciante que tava super em conta da Comfort. São 3 litros e tava 15 e pouco. 3 litros de amaciante Comfort. 15 e pouco. 3 litros. Eu achei um preço muito bom. Vou colocar aqui embaixo. Mas na sacola se foi. E aí veio uma lâmpada que eu comprei pra aqui que queimou. Uma lâmpada. Eu comprei um veja. Esse é a limpeza pesada. É pra lavar, passar pano no chão. Eu já tô sentindo falta de algumas coisas. Tá faltando coisas. Mas enfim. Omo. É 2 sabão líquido, tá? Tava de um preço bom também, hein? Ah, o sabão em barra. Tava 4 e pouco. 5. Sabão em barra de coco. Que eu gosto de lavar roupa. E sabão. Sabão em pó, que fala? Eu acho que é sabão em pó. É que eu gosto de colocar as roupas de molho antes de lavar. Aí veio o papel higiênico. Tem uma caixa de leite aqui. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, a caixa de leite. A gente pediu 12. É uma caixa fechada. Só que a gente pediu piracanjuba. Não tinha. Eles mandaram. E esse italac. Era o mesmo preço. Eu lembro que é o mesmo preço. Só que a gente comprou piracanjuba. E veio o italac. Ai, Jesus. É, compramos essa água. Porque, na verdade, eu compro de 20 litros. Tem que comprar. Mas eu acabei comprando pra... Porque tem falta aqui no caso. E... E... Arroz branco. É o tipo 1. 5 quilos. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Então, eu acho que é isso, né? Jesus, eu não tenho esquecido nada, né? A gente olha tudo. Mas... É isso. Eu tô dando falta de algumas coisas. Eu comprei desinfetante. E um veja... E um veja... De limpar fogão. Não tá aqui o desinfetante. Então, tá faltando. Enfim, eu vou ver o que tá faltando. E é qualquer coisa eu falo aqui pra vocês, né? O que faltou e como eu resolvi. E, na verdade, eu já vou entrar em contato com eles e vou falar. Então, assim, gente. O vídeo é esse. Eu resolvi comprar porque... Porque foi uma forma de eu poder comprar no cartão de crédito da minha mãe. Que eu pude... Posso pagar, né? Daqui a um mês e tal. Aí, ter esse tempo pra poder pagar as compras. O que acontece? Os preços estavam muito bons do atacadão. Como vocês puderam ver durante o vídeo falando os valores. E mostrando. Gostei muito do valor. Só que... Chegou no final. As compras deu esse valor. Seiscentos e pouco. É que eu não tô lembrada direito. E aqui não tem nenhuma notinha. Deu seiscentos e pouco. Quando... Aí você paga treze e oitenta taxa de entrega. Não achei cara a taxa de entrega. Treze e oitenta. Mas veio uma taxa de... Ai, me esqueci como é que fala o nome da taxa. Mas eu vou estar colocando aqui o nome da taxa e o valor da taxa. Que é a taxa de serviço, né? Afinal, alguém teve que pegar isso numa gôndola. E... É... Como é que fala? Embrulhar e tal. Então, teve uma pessoa que fez esse serviço. E foi cobrada essa taxa de sessenta e pouco reais. Eu achei um pouco carinho. E eu confesso que eu achei bem carinho a taxa pra uma pessoa... Assim, enfim. Mas é uma comodidade. Mas, assim... Em tudo e em tudo eu gostei. Achei que tinham coisas misturadas. Não tava tão bem separadinho. Cês me entendem? Eu sou uma pessoa exigente. Tô pagando. Então, não tava tão divididinho. Como vocês viram alguma coisa misturada com a outra. E estavam faltando algumas coisas. Igual na questão do leite. Que não tinha pitacão de viva. E trouxeram. E tá lá. Mas é isso. Eu gostei. É cômodo. Ainda mais no momento que nós estamos. Desculpa pelo barulho. Mas é isso. Tá bom, gente? O valor total dessas compras do mês de junho, né? Como é que fala? Eu acho que eu vou encerrar essas compras aqui. Ai, meu Deus. Tá enorme esse vídeo. E aí, num outro vídeo, eu mostro o restante de coisas que eu comprei desse mês. Porque a gente acaba comprando. Tem... Tem... Como é que fala? Açougue. Verdura. Enfim. Eu vou fazer outro vídeo e mostro pra vocês. Mas é isso. Tá bom? Não se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa falar demais. Mas é isso. Tá? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.